Certo? Então na primeira fase, que é a fase que a gente cuida prioritariamente com a alimentação, que é a fase que a gente vê nossos filhos, a gente vê nossa mãe, a gente vê não sei o que e tal, o que a gente faz na Ayurveda? Opa! Deu o primeiro shabu, para de comer. Fica tomando chá de erva doce com gengibre e fica estimulando o agne, e fica vendo se o agne da pessoa ressurge. 90% dos casos vai ressurgir. Nos outros 10% do caso, aí são casos clínicos que a gente tem que dar uma olhada mais detalhada. Mas via de regra, isso é o que eu chamo de Ayurveda da vovó. Toda vovó sabia que quando você estava sem fome, você tinha que parar de comer. A vovó Ayurveda, que é o que eu falo, certo? Esse conhecimento tradicional de saúde, da fisiologia. Cara, a pessoa está sem capacidade metabólica, por que você vai ficar atorchando ela de comida se ela já não está mais aguentando? Entende?